Olá, amores! Eu tô passando rapidinho, tá? Pra desejar um feliz ano novo pra vocês, seguidoras que acompanham o canal Tão sempre ligadinhos lá no Listevam Agrudas Comprinhas Tô meio ausente porque eu tô de férias, tô descansando um pouquinho, tá? Pra 2020, vim com força total pra dar muita dica do braço pra vocês Gravar muitas lojas, quero agradecer também aos nossos parceiros Aos lojistas que acreditam no nosso trabalho Então aí, sempre procurando a gente, né? Pra trazer o melhor conteúdo pra vocês, tá bom? Então eu desejo um feliz ano novo pra vocês, pra família de vocês Que Deus abençoe o lar, dê saúde, prosperidade Muita alegria, né? Pra vida de vocês, pro lar de vocês Enfim, tudo que vocês já estão cansados de saber, tá bom? Desejo de coração o melhor pra vocês nesse ano novo E fiquem ligadinhos que 2020 tem muita novidade pra vocês no canal Beijo, fiquem com Deus!